Meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou aqui jogando minha primeira vez Universal Time, cara. Mano, pelo que eu entendi, tipo assim, a base do jogo é Jojo, mas mano, eu nunca assisti Jojo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e, mano, ativa as notificações. E, cara, eu decidi começar a jogar porque, velho, tinha mais de 100 mil pessoas aqui no jogo e eu falei, mano, se tem 100 mil pessoas, quer dizer que o negócio é bom, porque é bom, né, mano, não tem outra explicação, velho. Então, eu decidi, né, acabar jogando o joguinho V e perguntar se vocês querem vídeo, né, mano, e eu posso mostrar pra vocês aprenderem. Cara, eu tenho isso daqui, o que isso daqui faz, eu não sei. Tá, eu sei que tem vários vo... Não, o cara está me batendo, sai, ô... Sai, ô... Bicho chato. Tá, aqui tiro o zoom. Que isso, mano? Só quero rever pra esse maluco na porrada, velho. O problema é que eu não faço nada, velho. Bom, eu acho que foi o que eu apertei, pose. Ah, tá, ali do lado aparece algumas coisas. Bom, deixa eu tirar isso daqui. Ah, deixa eu ver se tem mais... Nossa, aqui é um chutão. Ah, então, tipo assim... Ah, ataque básico tem. Mano, eu vou ficar todo perdido. Essa que é a verdade, mano. Eu não manjo do joguinho. Tem até algumas pessoas... É... Aqui que... Nossa, mano, tem um Ben 10 aqui. What? E... Mano, se vocês quiserem, eu pego um servidor, jogo com vocês, aprendo, porque, mano, eu não manjo nada sobre o jogo. Eu sei algumas coisinhas, tá ligado? Eu acho que esse daqui é NPC, ó. Tá, não tô conseguindo fazer nada. Deixa eu ver. Não sei quem é. Cara, eu preciso conhecer mais sobre o jogo e entender como é que faz, como é que funciona, como que joga e tal. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, pelo pouco que eu me informei, eu sei que era um jogo que muita gente queria jogar. E eu acho que é com você que eu tenho. Ah, aqui, tutorial NPC. Saudações, Jonzoni! Como posso ajudá-lo? Onde posso ir? Como uso minha habilidade? Por onde eu começo? Ó, vamos lá. Como uso minha habilidade? Eita, agora aqui tá em inglês. Ah, tem alguém me atacando! Mas toda hora alguém vai ficar atacando, mano? Então tá nesse... Agora eu não entendo, mano. Que isso? Meu tempo ficou parado, ó. Tá, o cara me matou. Agora eu acho que ele tá feliz? Deve tá, mano. Deve tá. Por isso que às vezes eu não jogo em servidor público, tá, rapaziada? Porque o pessoal fica me matando e não... E, mano, tipo, não tem nem o que eu fazer pra me defender. Eu acabei de começar, eu nem sei como é que funciona o gamezinho. Então... Se começar a ter muito problema, eu já pego o servidor. Depois a gente desenrola. E ver como é que funcionam as coisas. Mas deveria... É... Dá pra fazer alguma coisa. Ver alguma coisa, né? Bom, aonde eu posso ir? Não mostra muita coisa, ok. Mas deixa eu ver de novo a questão dos comandos. Como uso minhas habilidades. Como uso minhas habilidades. Ahn... O X acho que é tipo voltar... Bom, acho que aqui não vai mostrar muita coisa, não. Eu não vou conseguir entender, eu acho. É... Qual é a minha habilidade? Tá? Achei que poderia talvez estar traduzido. Não tá, né? Por onde eu começo? Ahn... Alright. Well, I wanna... Get started. You showed... Wait... Ah, tá. Pra começar eu preciso que o meteoro caia. Ahn... Ok. Então eu tenho que pegar o meteoro que vai cair. Eu acho que é isso. Então é por aí que eu começo, mano. Eu primeiramente preciso pegar o meteoro. Mas mano, isso aqui faz parte, tá rapaziada? É... Depois como eu disse pra vocês, eu quero ver de pegar um servidor. Enfim. Mas eu preciso ver o apoio de vocês e ver se vocês querem, né? Que eu traga mais vídeo desse jogo. Porque tipo assim, eu vou ter que aprender. Vou ter que upar. Vou ter que fazer todas as coisas. E o pai não manja de nada. Agora, tipo assim, eu não sei se tem algum jeito de eu ativar, né? Cara, mas olha a animação desse jogo, véi. Tá, não tem nada que eu posso fazer. E aí, Jotaro? Tem como eu fazer alguma coisa com tu? Ei, eu sou o Jotaro Kujo. É um usuário do stand. Se você tem um suporte com o meu, posso treiná-lo. Bem, você vai precisar de uma posição como a minha e uma forma de ativar. De pagamento. Tá, eu não consigo porque eu não tenho um stand, mano. Basicamente, esses bichos, essas coisas que vem, são stands, mano. Eu sempre me perguntei porque tinha jogos, por exemplo, o All Star que eu jogava. Que tinha, tipo, e eu achava que era uma espécie de uma arma. Mas eu sei que já é um stand, ó. Que que veio? O Murilo tá falando comigo. Oi. Oi. O que é isso, mano? Vou ficar em pose também. Vai na montanha e espera o meteoro cair. E pega ele. Então tá bom. O Murilo sempre joga tudo. Mas, cara, parece ser um jogo muito da hora. Tipo, um inst... Olha os outros batalhando tudo aqui, mano. Que doideira. Agora, o problema é que é muita gritaria, né, velho? O negócio que eu... Double, 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 double. Vixe Maria. Eu acho que isso deve ter alguma coisa a ver com o anime, mano. Eu tinha que assistir Jojo, cara. Eu prometo pra vocês que se vocês curtirem e gostarem, eu posso começar a assistir... Tem até bem 10 aqui. Eu vi. E, mano, se vocês gostarem, eu posso começar a assistir, né, Jojo? O cara tá recuperando a vida ali. Tem que pegar rápido. É, eu acho que esse meteoro deve seguir... Tá, e como é que eu vejo que o meteoro vai cair? Só sei pegar stand, o resto não é. Provavelmente a gente precisa pegar esse... Cara, chega aqui lá no meteoro. Mas eu acho que foi o ataque do maluco. Caramba, mas é muito massa. Tipo, eu não sei como é que funciona o universo de Jojo. Agora, tipo assim, me saltou a curiosidade porque, mano... É tipo assim, é algo que eu, particularmente, eu tô terminando de assistir Nanatsu, né? Porque eu tinha começado, aí tinham falado pra mim que tinham ficado ruim por causa do sangue branco. Mas pelo que eu tô vendo, o sangue branco, tipo, meio que já acabou. E, mano, tá muito massa, tá ligado? Eu tô explicando bastante coisa das histórias. E isso, tipo assim, mano, foi um gatilho pra eu voltar e assistir de novo. Mas, mano, top, 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 tá ligado? Daquele jeito. E agora, mano, tem a opção da gente ver Jojo. Não sei se Jojo é muito grande. Mas, mano, parece ser um anime diferenciado, cara. Parece ser um anime que tem algumas coisas aí que os outros não têm. Porque tem essa história dos stands. Que? Vou ficar em pose, né? Não sei o que isso significa, mas toca a mão, música, ó. Caramba, para o tempo, volta tempo. Faz uns negócios muito loucos. Eu sei que tem várias habilidades aqui ainda que eu não sei o que faz. O T dá um tiro. O R dá um bicudão. O G faz isso. O H não faz nada. O I não faz nada. O K não faz nada. O L não faz nada. O Z... O X bloqueia. O C vai pra trás. O V dá um pisão. O B parece que ativou um X. Você não tem disciplina. Você foi desperdiçado. Caramba, que da hora. Tem algumas missões aqui. Algumas coisas. Produtos. Caramba, mano. Muito massa, velho. Muito massa, muito massa. E esse meteoro? Não vai cair, não? Eu acho que não tem meteoro não, mano. Ou meteoro não me quer. Calma aí. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui? Tá, ele tá subindo. Eu vou subir também. Nossa. E aí? Eu... Tá, ok. Ah, eu não sou digno. Legal. Bom, deve ser alguma missão pra gente poder pegar essa espadona loucona, mas caramba, mano. Eita, pega. Caiu. Ih, rapaz. Peguei. Ih, eu fui mais rápido. E aí? Caramba. Que isso? Tá aí agora. Nossa, que da hora, mano. Caramba, é um bichão roxão, mano. Nossa, mano. Ele... Pera. Tá, e aí? Como é que funciona? Eu provavelmente tenho que controlar ele, velho. Nossa. Ele meio que se vira por mim? Mano, eu não entendi, velho. Eu não entendi. É... Eu vou ser honesto, tá ligado? É muito confuso pra mim. Tem muita coisa que eu tenho que aprender. Mas isso, obviamente, vai depender do feedback de vocês. Vocês curtirem. Eu posso aprender e começar a jogar o joguinho igual eu comecei com Blox Fruit. Porque pra quem não sabe, quando eu comecei a jogar Blox, eu não sabia absolutamente nada. E hoje em dia eu posso dizer que o pai não é o pró dos pró, mas o pai manja um cadinho aí, velho. Eu sei algumas coisas, mas isso a gente pode aprender. Mas, caramba, mano. Olha isso daqui que da hora, ó. Nossa, eu e ele em pose junto? Isso aqui doideira, mano. Caramba, eu tenho que assistir Jojo. Cheguei a essa conclusão. Mas o resto vai depender de vocês. Então, se vocês curtiram, gostaram, mano, não se esquece de deixar aquele like. E, mano, comenta aí se vocês querem mais vídeos de Universal Time. E é isso, família. Tamo junto. Deixa o like, deixa o canal. É nóis. Valeu. Tchau.